Eu sou um bião de estância Nascido lá no galpão E aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado em mim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco e bom chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha cordona A cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou E eu que vivo a cantar E eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Do que o meu velho gostou Churrasco e bom chimarrão Churrasco e bom chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Saí da minha fazenda e me soltei pelo pago E hoje eu tenho uma prenda para me fazer afago E quando vier um diazinho para enfeitar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar no que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher Churrasco e bom chimarrão, fandango, trago e mulher